É, e a participação do Gil do Vigor na novela Família é Tudo, pelo jeito, não vai rolar. Ele foi proibido de participar da novela. Pra você ter uma ideia do que aconteceu, as filmagens com ele já estavam planejadas, estão planejadas pra acontecer na próxima semana. E o canal ainda vai tentar recorrer desta decisão. Mas o que aconteceu? A Globo anunciou que ele estaria na novela e tinha esses planos ali, tudo mais, tal e tal, na novela das sete. A ideia acabou desagradando o Sindicato dos Artistas, que entrou na Justiça para tentar impedir esta situação. O jornalista Gabriel Wacker, do portal F5, divulgou a decisão contrária ao ex-BBB. Ou seja, o processo, que foi aberto pelo Sindicato dos Artistas, corria pela 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. E a juíza Luciana Gonçalves de Oliveira concedeu a liminar que proíbe a participação de Gil do Vigor em Família. E é tudo após concordar com os argumentos da SATED, que é o Sindicato dos Artistas. Nos documentos adicionados ao processo, a instituição afirma que o ex-BBB não possui registro de ator, precisaria de uma licença especial para participar da trama, mas a Rede Globo não teria nem solicitado esta autorização. O que você acha? Comenta aí. Comenta aí.